Eu sou a Rosane Viegas, estou aqui no Ateliê Tamarino para apresentar para vocês uma impressão sem prensa, jelly print, que é um tipo de impressão muito divertida, gostosa e fácil. Então vamos lá, tem aqui a gelatina de impressão, eu já tenho aqui o modelo, papel, os rolinhos, a tinta, vou usar quatro tintas aqui e alguns layers, alguns stencils que eu vou usar aqui para a gente trabalhar. A matriz de jelly print é uma gelatina flexível e que recebe bem qualquer textura. Eu costumo fazer essas guias para sair mais ou menos enquadrado, dá um trabalho mais bem acabado. Já tenho aqui uma jelly print já entintada. Eu vou fazer aqui alguns desenhos. Vamos lá, vamos fazer outra. Vou entintar agora, vou usar, primeiro eu vou colocar, não precisa limpar, aliás, pode ser assim, aqui mesmo. Já vou colocar uma textura aqui, vou desenhar aqui, vou desenhar aqui, vou colocar... E já está pronto. Vamos imprimir. Vou aproveitar essa própria textura para fazer uma outra impressão. Para complementar. E aí temos. Obrigada pela sua atenção. Vem aprender a fazer jelly print com a gente.